Em sessão realizada na terça-feira, cinco de novembro, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou sessenta e nove processos da pauta número cento e quarenta e dois. Foram analisados e aprovados balancetes, aposentadorias, admissões e editais de concursos públicos. Participaram da sessão remota os conselheiros Daniel Goulart, presidente, Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos e o procurador do Ministério Público de Contas, José Américo da Costa Júnior, além da secretária de plenário, Lorena Simão e a tradutora Vanusa de Oliveira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.